É, eu tava no caminho pra cá, eu fiquei pensando sobre isso, né? A nossa sociedade, hoje em dia, ela tirou o exercício físico da nossa rotina do dia a dia. Desde que inventaram a agricultura. É muito mais antigo do que, sei lá, geladeira, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem muitos facilitadores. Antes, pra você comer, primeiro, você acordava, não tinha comida disponível, não tinha cafezinho pronto. Você tinha que acordar mesmo e dar um jeito de pegar alguma coisa pra comer na floresta ali, sei lá. Quando a gente era caçador-coletor, né? Sim. A vida era muito mais difícil. Com certeza não tinha obesos. Fato. Porque não dava, não dava pra engordar. Mal dava pra você manter a tua musculatura. É. Então, hoje em dia, a gente tem muitos facilitadores, né? Sim. E a gente tirou o exercício físico da nossa rotina. Antes, você tinha que fazer o exercício pra poder comer. Hoje em dia, basta você sentar no escritório, na frente do computador e trabalhar, que você vai ter o que comer. Sem precisar o exercício. Sem precisar fazer o exercício. Quando eu vou na academia, às vezes eu tenho uns pensamentos muito doidos, assim, olha as pessoas malhando, eu fico vendo primatas, né? Porque nós somos primatas. Eu fico vendo primatas dentro de uma mesma sala, fazendo movimentos ilógicos, que não tem função nenhuma, né? Você tá fazendo um supino, você não tá levantando um tronco de árvore pra pegar um negócio embaixo, você tá fazendo porque você tá fazendo. E é bom que faça, porque como a nossa vida mudou, a nossa espécie mudou o ambiente, a gente, hoje em dia, tem que fazer exercício fora da nossa rotina pra conseguir ter saúde. Antigamente, isso era junto. Mas é muito louco, né? Você entrar numa sala e ver as pessoas fazendo exercício. Não é intuitivo. Não é intuitivo. Às vezes eu me pego vendo e pensando, que doideira, né? Mas vamos lá, vamos fazer o nosso exercício. Hoje em dia, a gente tem que se obrigar a fazer uma coisa que não é natural. Porque era natural antigamente. Porque era natural antes. Hoje em dia não é mais. Mas a gente tem que fazer com que seja, né? Eu vou receber um cara aqui que fala sobre isso. Ele faz o tal do... Teve um cara que apareceu em umas cenas com o Conor McGregor, fazendo uma movimentação, que simula, inclusive. Todo mundo vem da bioginástica lá do Orlando Cunha, simulando o movimento dos animais. Que você já entrevistou aqui também. Já entrevistei. Fantástico. Ele vai vir aqui na sexta-feira falar. Ele faz um programa chamado Corpo e Movimento. A gente simula o que antes era parte de uma rotina. Mas é contraintuitivo porque a gente não foi feito para parar uma hora e fazer um monte de exercícios sem recompensa. Antigamente a gente fazia porque a recompensa era a comida. Sim. E fazia ao longo do dia todo. Ao longo do dia todo. E no final a recompensa era imediata, porque você comia, saciava a sua fome. Hoje não. Hoje não. Hoje você se obriga a não ver recompensa imediata. Aprende que existe a recompensa quando você chega no objetivo que o obrigou a fazer aquilo, que é o exercício. A jornada é meio que de médio prazo, pelo menos. Se você não se conscientizar, você acaba não fazendo, cara. Por isso que é tão difícil para algumas pessoas fazer exercício físico, né? Eu, quando estava trabalhando no banco em São Paulo, passei o tempo todo lá, acho que só de quase quatro anos, só o primeiro ano eu fiz exercício. O resto, queria descansar. Ou então bebia. Porra, porque era a recompensa rápida. É uma gratificação. Claro. Pá. Claro. Você não acaba e vai malhar. E, cara, foi o pior momento para o meu corpo e para a minha cabeça. Foi horrível, irmão. Imagina. Você ganha peso, assim, pelo menos eu ganho peso como quem espirra. Tchou, pum, dez quilos. Você fala, porra. Engordar é muito fácil, né? Muito fácil, cara. Emagrecer é difícil. Emagrecer é difícil. Se a idade vai chegando, vai ficando pior. E detalhe, cara, se você fizer da sua rotina, se você incluir na sua rotina uma série de recompensas imediatas e hiper prazerosas, cara, você corre o risco de mudar a sua maneira de enxergar a vida. Isso não sou eu que estou falando. Conversei com um neurocientista aqui e com um neurocirurgião e ambos falaram a mesma coisa. Cara, você muda a sua percepção do que é bom para você e de maneira inconsciente. Começa a fugir daquele compromisso que não te dá a recompensa imediata. É igual o cara viciado em pornografia, meu irmão. Ele fica naquela porra ali, direto, o dia inteiro, porque ele está dando prazer na palma da mão, Bruno. Muito fácil, né? Muito fácil, cara. E a gente, o nosso corpo hoje, biologicamente, ele é igual à época das cavernas, mas a sociedade não é, né? Então, está mais fácil conseguir recompensas e o nosso corpo, ele é programado para absorver, falando de calorias, por exemplo, a gente é programado para absorver porque sabe-se lá quando vai ter comida de novo, né? Só que hoje em dia tem comida toda hora, né? Toda hora, cara. Então, é muito doido isso que você falou. Eu lembro que há muitos anos atrás eu odiava malhar. Odiava malhar. Eu ia para a academia, cara, fazia exercício, durava alguns meses, depois largava. Eu já tive situações de largar a academia no meio da série. Eu estava fazendo a série e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Largar e ficar um ano sem malhar. Só que, com uma certa idade, eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu preciso investir na minha saúde, porque como a gente acabou de falar, o exercício físico não é uma coisa natural hoje em dia, a gente não faz. Antigamente, né? Sempre, antigamente, que eu digo, muito antigamente, época das cavernas mesmo, todo dia devia ter uma longa caminhada, seja para pegar água no rio, para caçar um animal. Fugir. Para fugir. Aí já era uma longa corrida, todo dia devia ter uma longa caminhada, muitos degraus para subir, para subir uma montanha, uma colina, sei lá. Todo dia devia ter exercício de força para pegar, sei lá, madeira, pedra, levantar. Eram exercícios que deviam estar na rotina das pessoas. Ou você fazia aquilo ali ou você não vivia. Então, como hoje em dia a gente tem que fazer isso de forma proposital e planejada, não é natural, é muito mais difícil. Então, eu odiava malhar. Até que um dia, eu comecei, um dia não, foi uma coisa mais a longo prazo, assim. Eu comecei a pensar, cara, eu preciso investir na minha saúde para velhice, porque eu quero ter 90 anos e levantar da cama sozinho. Eu quero ter, eu ainda não sou pai, eu tenho 42 anos. Então, eu sei que eu serei um avô velho. Eu não vou ser um avô de 50 anos. Eu não vou ser um avô de 60 anos, talvez. Então, imagina, eu ser avô, querer brincar com o meu neto e não conseguir abaixar e pegar ele do chão. Eu não quero isso. Eu quero ser, pô, um velhinho fit, um velhinho saudável. Isso aí. E eu que já sou magro, com a idade a gente perde massa muscular. Se eu não criar massa muscular agora, eu vou criar quando? Nunca. Então, eu tenho que investir na minha saúde. Aí eu comecei, engraçado, você falou da gente reprogramar nosso cérebro, né? Eu comecei a gostar de malhar. E aí, quando eu me vi gostando de malhar, eu falei, cara, esse não sou eu. Na verdade, é o meu novo eu, né? É o meu novo eu. Comecei, e sobre o jiu-jitsu também, quando você tá, quem treina sabe disso, quando você tá malhando legal, o teu treino é outro. O teu rendimento é outro. Explode. Você começa a chegar nas posições que você não chegava. E isso influencia o teu aprendizado da técnica também. Isso aí. Porque se você começa a chegar mais longe nas posições e achar os caminhos, você começa a aprender, a refinar certas técnicas que você, como não chegava, não conseguiria refinar, né? Você exercita mais aquela técnica. E é impressionante você ver como as pessoas mudam. Até fisicamente, já que a gente tá falando de exercício, né? Lá na academia, o mestre Saporito, de vez em quando ele falava isso de mim e fala isso de outros amigos também. Pedro, quando chegou aqui, era um fiapo de manga. Fiapo de manga, magrinho, né? Sim. E eu olho as fotos antigas e as fotos de hoje e realmente, meu físico mudou. E ele fala muito isso. E eu vejo hoje em dia pessoas que entraram depois de mim, como mudaram. Como o cara assumiu um estilo de vida mais saudável. Sim. Por gostar daquele jogo, porque o jiu-jitsu também não deixa de ser um jogo, né? E jogar é divertido. É divertido. Por que a gente joga bola? Se você perguntar pra um cara se você prefere correr ou jogar bola? Ah, prefiro jogar bola. Mas quando você vai jogar bola, você tá correndo também. Então é uma maneira de correr se divertindo. Sim. O jiu-jitsu não é uma maneira de fazer exercício se divertindo. Se divertindo. E como o cara não quer perder aquela diversão, aquele joguinho ali dele de todo dia, ele vai manter um estilo de vida saudável pra ele conseguir jogar mais e melhor. É isso. Né? Se divertindo. Brincar é a melhor coisa que a gente tem na vida. Porra, cara. Esses dias eu recebi um direct de um cara que perdeu... Acho que ele perdeu 100 quilos, brother. É uma parada dele. É, o cara era obeso. Era obeso mórbido. É. Porra, meu irmão. Só de ficar ouvindo relatos como o seu e vendo o que dá pra ele mudar o estilo de vida. O cara renasceu, irmão. Me mandou por direct, postei nos stories do perfil. O cara é outro ser humano. Você fala, caralho, é você, brother. Assustador, cara. Dá pra pessoa se reprogramar, irmão. Dá. O problema é que é psicologicamente difícil. É, pra caralho. É isso. O meu pai é médico, né? E ele conta umas histórias assim. Às vezes vem uma pessoa no consultório querendo emagrecer. Aí ele vai, passa uma dieta lá do nutricionista e tal, e dá pra pessoa, a pessoa não emagrece. Aí volta 20 anos depois, ele passa a mesma dieta, a pessoa emagrece. E a pessoa fala, muito obrigado, doutor. Ele fala, olha só, passei a mesma dieta pra você. Não mudei nada. O que mudou foi a tua cabeça. Porque a pessoa precisa decidir que ela quer aquilo. E aí meu pai perguntava assim, você quer emagrecer? As pessoas falavam, eu preciso, doutor. Ele falou, não, preciso não. Você quer. Porque não é questão de precisar. Precisar, eu tô vendo. Você precisa. Teus exames estão mostrando. Mas você quer. E querer é uma coisa muito forte. Você falou desse cara, imagina que ele chegou num ponto... É isso ou morro. É isso ou morro. Então, chegou num beco sem saída que a única saída dele era querer e fazer. E isso é cabeça. É isso ou morro. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti